Fala gente boa! E pra quem não me conhece, meu nome é Fábio Montes e seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Jean Wyllys, Serginho, Dr. Marcelo, Angélica Morango No vídeo de hoje nós vamos relembrar todos os participantes do Big Brother Brasil LGBTQIA+. André Gaber participou da primeira edição do Big Brother Brasil em 2002 e não levantou bandeiras a respeito da sua orientação sexual no período em que ficou na casa. A artista André Cantor e também escritor é autor de livros sobre a cultura africana. Ele terminou a edição de estreia em terceiro lugar. Cristiano Carnevale foi eliminado na terceira semana de confinamento, em 2004. Na época, ele já era casado com um homem mas não falou sobre o assunto durante sua permanência no BBB. A mãe do ex-brother não tinha conhecimento sobre a sua orientação sexual. Anos depois, ele se assumiu e surpreendeu ao surgir na internet bastante musculoso. Cristiano atualmente mora no Chile com o marido. O professor universitário e jornalista, João Ilhas, foi o campeão do Big Brother Brasil 5, em 2005. Foi nesta edição que a atriz Grazi Massafera conquistou o segundo lugar da edição. Jean seguiu carreira na política e foi eleito deputado federal por duas vezes. Ele, porém, desistiu do último mandato e decidiu sair do país após receber a ameaça de morte. Hoje vive na Alemanha. O psiquiatra Marcelo Alantes foi um dos nomes que mais chamou atenção em sua edição, em 2008. Polêmico e com opiniões fortes, ele se envolveu em discussões que muita gente ainda lembra. Falou sobre sua sexualidade durante o confinamento, pouco tempo após o início da temporada. Marcelo foi o nono eliminado naquele ano. Ele continua exercendo sua profissão. Serginho chegou chamando atenção pela sua naturalidade que lidava com a sua homossexualidade, na edição de 2010. Bastante jovem à época, o ex-BBB já demonstrava bastante estilo e originalidade. Sua ligação com a moda, aliás, perdurou. Basta dar uma olhadinha em seu perfil no Instagram. De César foi o primeiro drag queen a participar de Big Brother Brasil. Durante sua permanência na casa, conviveu bastante com Serginho. Após deixar o programa, trabalhou por sete anos como repórter do programa da Eliana e passou por outras emissoras. Angélica também integrou o time LGBTQIA+, daquela edição. Conhecida como Morango, foi a sétima participante a deixar o confinamento. Jornalista, Angélica é colunista de um portal e mantém uma presença nas redes sociais. A Aridiana foi a primeira mulher transgênero a participar do BBB. Ela chegou a participar de alguns programas de televisão após ser eliminada do programa. Posteriormente, foi embora do país. A Aridiana, que é seguida por 720 mil pessoas no Instagram, vive na Itália. Daniel Rolim protagonizou cenas hilárias durante sua participação no programa. Especialmente, quando dividia sua dança com um coqueiro. O pernambucano foi o terceiro colocado naquela edição. Advogado, Daniel se dedica também ao abrigo Casa do Amor, fundado por ele, que acolhe homens e mulheres idosas. A análise do BBB do Brasil 12, se declarou bissexual no programa. Ao ser eliminada, acreditou que o fato poderia ter contribuído para sua saída. Estudante de Direito e de Gestão Pública, ela atua como bartender e se dedica a temas como feminismo, política de esquerda e milita pela comunidade LGBTQIA+. Aslan, do BBB 13, foi o único participante homossexual assumido do Big Brother Brasil, na época. Ele deixou o programa num paredão contra Marcelo. O ex-BBB já estava num relacionamento sério com o médico Arthur Aguiar, com quem se casou e vive até hoje. Vou dar uma pausa rapidinho. Eu vou te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like se gostar, compartilhar e deixar seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. E me siga também no Instagram. Vambora pro vídeo! No ano seguinte, o protagonismo da edição do programa foi da participante Vanessa Mesquita, que saiu vitoriosa. Durante o confinamento, ela se declarou bissexual. Teve um envolvimento com a participante Clara, que possui a mesma orientação sexual. As duas deram o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo no Big Brother Brasil. Hoje em dia, Vanessa dá prosseguimento em sua carreira como veterinária. Já Clara é casada, mãe de dois filhos e atua também como canguel, nome dado a mulheres que se exibem na internet, a quem estiver disposto a pagar para vê-las. Monrad, do BBB18, psicólogo e sexólogo, integrou o time da 18ª edição. Ele foi o sexto eliminado na edição e atualmente faz muito sucesso nas redes sociais, dando dicas e falando sobre sexo. Só no Instagram, é seguido por mais de 3,8 milhões de pessoas. Gabriela, a percursionista, foi considerada uma participante bastante querida em sua edição, em 2019. Na casa, recebeu o apelido de fada empoderada. Abordou questões de minorias, falou sobre sua trajetória de vida, combate ao racismo e disse que o BBB lhe deu uma injeção de autoestima. Gabriela tem namorada, para quem já dedicou declarações de amor públicas na web. Vitor Hugo, do BBB20, participante assumidamente assexual, em linhas gerais, é o termo usado para aqueles que não sentem atração sexual por outras pessoas. O psicólogo abordou o assunto algumas vezes durante o programa. Boca Rosa falou sobre a sua bissexualidade durante a edição. Após sua eliminação, a YouTube empresária revelou ser pansexual, atração por alguém independentemente do gênero e da sexualidade. Bianca, recentemente, anunciou a gravidez do namorado, Fred. Será o primeiro filho do casal. Marcela, do BBB20, disse ser bissexual no confinamento. Na família, Marcela tem um irmão transgênero. Na casa, se envolveu com o participante Daniel. O relacionamento, porém, não vingou. Recentemente, ela assumiu um romance com a cantora setaneja Luísa, da dupla com Murilo. Daniel, do BBB20, vencedora da Casa de Vidro, viveu um romance com Marcela. Após sair da casa, ele falou sobre sua bissexualidade e que já havia se envolvido com homens e mulheres. Karol Conká se considera bissexual e já ficou com mulheres. Boca descobriu que gostava de meninos e meninas na adolescência. Já se relacionou com mulheres e hoje mora com seu namorado e agora noivo. João é gay assumido. Namora há quatro anos e atualmente mora com seu namorado, Igor Moreira. Lumena, lésbica assumida, revelou no programa que o intercâmbio na África do Sul foi fundamental para sua formação sexual. Revelou ainda que teve um caso com uma princesa africana. Atualmente, ela vive com a namorada Fernanda e tem desejo de constituir uma família com sua amada. Lucas Penteado protagonizou o primeiro beijuguinho no BBB durante uma festa. O ator beijou o Gilberto e foi julgado por alguns participantes que disseram que ele se aproveitou para fazer jogo de cena, ao invés de acolherem a saída do armário do colega. Era para ser um momento histórico, mas alguns participantes não viram assim. Hoje, Lucas pode viver a sua vida de forma livre e feliz, sem precisar da satisfação da sua vida para ninguém. Gilberto Vigô tornou-se uma das figuras mais conhecidas no reality. Seguidor da Igreja Mormon, teve que escolher viver sua sexualidade ou permanecer na igreja. Hoje, se sente livre. Sua cachorrada também pode significar libertação, felicidade e salvação. Espero que tenha gostado e saiba que a sua companhia é minha maior motivação. E nós estamos em conto marcado no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.